Diga não às drogas, diga sim ao bem, Cristo tem saída preso na ilusão Diga não ao mar, diga sim ao bem, Cristo ainda tem pra sua vida solução Seja Pai você, onde há medo se ver, para em que uma vez em que sim Você tem valor, que passou, que passou, que mudou a história Essa é a hora de abraçar o Salvador Diga não às drogas, diga sim ao bem, Cristo tem saída preso na ilusão Diga não às drogas, diga sim ao bem, Cristo tem saída preso na ilusão Eu sei que nessa vida a gente tem problemas Mas não vale a pena destruir os ideais Diga não às drogas, diga sim ao bem, Cristo tem saída preso na ilusão Diga não às drogas, diga sim ao bem, Cristo tem saída preso na ilusão Diga não às drogas, diga sim ao bem, Cristo tem saída preso na ilusão Diga não às drogas, diga sim ao bem, Cristo tem saída preso na ilusão Diga não às drogas, diga sim ao bem, Cristo tem saída preso na ilusão Diga não às drogas, diga sim ao bem, Cristo tem saída preso na ilusão Amém.